Olá pessoas, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo e voltei com mais uma troca de ideias com vocês, até rimou. Pra quem não me conhece, muito prazer, pra quem já não conhece, estamos aqui de novo, puxa a cadeira, vamos trocar umas ideias. E hoje eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz aqui no canal, tá? Vou diferenciar aqui o negócio. Hoje eu vou comentar o comentário, sim, comentar o comentário. Eu tava aqui olhando alguns comentários em um determinado vídeo, porque sim, eu leio todos os comentários, tá? E teve um comentário específico lá, que chamou minha atenção, certo? E como eu sei, eu tenho quase certeza que o cenário deste comentário é a realidade de muitas meninas que estão aqui nesse mundo virtual, né? Com os árabes e afins, eu achei que seria interessante comentá-lo aqui em vídeo, tá? Dar uma ênfase melhor aqui nessa situação. Apesar do comentário estar público lá no vídeo, eu embaceio o nome da pessoa, porque não interessa quem é a pessoa, tá? Não interessa o fato em si. E sim, é bem provável que esta pessoa vai me odiar até a alma, vai desejar que as sete pragas do Egito antigo, com mais umas sete pragas do Egito contemporâneos, recaiam sobre a minha vida. Porque sim, quando a pessoa está apaixonada, a pessoa não enxerga o cenário como um todo e ainda fica com raiva de quem enxerga e tenta alertar, tá? Não tô dizendo que esse é o caso específico dessa pessoa, tá? Essa pessoa, eu respondi lá o comentário dela no vídeo e ela me tratou super bem. Mas eu sei, eu sei que lá no fundo ela tá olhando pra mim e não tá gostando da minha opinião, porque a minha opinião é totalmente contrária dela, certo? Mas enfim, vamos lá pros comentários que ela postou lá e aí eu volto e a gente troca umas ideias aqui, tá? Ela diz o seguinte. Tem um relacionamento com o egípcio. Uma certa vez ele me pediu uns vídeos íntimos, plural. Eu falei que ele não podia e nem queria e ele super compreendeu e disse que me respeitava e concordava e me pediu perdão. Ele acabou me pedindo perdão e me falou que queria ver se eu não era como outras garotas que gostam de fazer isto. Eu já falo com ele há sete meses e ele nunca mais tocou nesse assunto. Foi apenas uma vez só. Nós falamos sempre por videochamada e ele sempre me trata com o maior respeito e carinho. Acho que ele não deve ser perfeito, mas também é um tarado. Mas eu entendo e concordo com você. Há casos assim. Este aí foi o comentário, tá? Eu respondi lá, ela me respondeu e tal. Eu digo, não, eu preciso fazer um vídeo disso aqui. A minha língua tá coçando. Eu não consigo, não. Eu vou falar. Eu vou falar. Minha gente, o negócio é o seguinte. O cara pediu lá. Eles mantém contato há sete meses, tá? Sete meses. E baseado nesses sete meses de contato virtual, ela supõe que ela conhece o cara, ela supõe que ele é um cara de respeito, que a trata com respeito, que a trata com carinho, certo? E o cara vai e pede que ela mande uns vídeos íntimos, plural, tá? Não era só um não, eram vários. Ela, graças a Deus, não é dessas meninas que fica aqui abrindo as pernas. Ela disse que não ia mandar e tal. E aí o cara pede perdão. Acho que ela ficou muito tocada pelo perdão que o cara pediu e... Não, tá tudo bem, tá tudo queita, perdoada. Não, ele é uma pessoa boa, ele me trata com carinho. Ele queria só me testar. Ele queria só me testar. Minha gente, vê se vocês concordam comigo. E se não concordar, não tem problema. A amizade é a mesma. A gente aqui tá lidando com uma outra cultura. A gente tá lidando com um povo egípcio. Que tem uma cultura que é totalmente diferente da nossa. E em termos de contato entre homens e mulheres, essa diferença é astronômica, sabe? É cósmica. É faraônica. É muito grande, tá? É muito grande. A forma como o homem na cultura egípcia é ensinado a tratar a mulher é totalmente diferente da forma como o homem brasileiro, por exemplo, é ensinado a tratar a mulher, certo? Então, primeira coisa, a gente tem que analisar um homem árabe pensando como a cultura árabe ensina. Eu não posso analisar um homem árabe pensando na cultura brasileira. Não vai dar certo, não. Eu tenho que analisar o homem árabe pela cultura árabe, certo? E baseado na cultura árabe, não é no meu achismo, não é no que eu quero que seja, não. É baseado na realidade da cultura árabe. Qualquer um aqui que seja nativo, né? Tem muitos egípcios aqui que acompanham o canal. Qualquer um que tenha acesso direto ao mundo árabe, quem já é casado com árabes, pode confirmar aqui, né? Eu tenho pessoas muito próximas a mim aqui. Por exemplo, Li Mariano, lá do canal Egitual. Tem Simone, lá do canal Além das Pirâmides, que são casadas com egípcios, moram no Egito. Elas podem confirmar isso aqui. Um homem árabe, um homem egípcio, que respeita a mulher, ele nunca, jamais, em tempo algum, vai pedir a esta mulher vídeos íntimos. Nunca, nem que seja para testar. Ele não vai testar a mulher desta forma. Não vai. Porque um homem chegar a uma mulher com quem ele está tendo um tipo de relacionamento amoroso e chegar a pedir um vídeo íntimo, isso é uma falta de respeito do tamanho de um trem, tá? Se já é uma falta de respeito para nós aqui do Brasil, que é uma cultura tão bagunçada, tão, né? Tão, tão... Porque bagunça... Brasil é sinônimo de bagunça, em termos de bons costumes, em termos de comportamento, aqui é bagunça. Mas se até aqui no Brasil, um homem que chega e pede a mulher um conteúdo desse, ele já não é visto com bons olhos, pelo menos eu, né? Não vou julgar toda a população brasileira pela minha forma de pensar. Mas eu, e algumas pessoas, algumas que eu vou falar no meu legalzinho, do meu convívio aqui, olha dessa forma. se um cara chega com assuntos muito íntimos, muita liberdade, pra mim não vale nada. Pra mim não vale. Pra quem gosta, é só pra diversão e jogar fora, tá? Então se aqui no Brasil, o negócio funciona assim, tu calcula lá no Egito, onde? Minha gente, vocês precisam botar na cabecinha de vocês que Egito é Egito, Brasil é Brasil. O homem brasileiro é homem brasileiro. A gente analisa o homem brasileiro baseado na cultura brasileira. A gente analisa o homem egípcio baseado na cultura egípcia. E é inadmissível um cara que venha com pedido desse. Inadmissível. Aí ela fala aqui na mensagem, ah, mas ele pediu perdão e ele falou que aquilo ali era só pra mim testar. Vocês já observaram que tem pessoas que ele vai no vai que cola, né? Ah, eu vou tentar isso aqui. Vai que cola, né? Eita, tô afim de ver umas fotinhas com uns vídeos em link, porque aqui no Egito eu não tenho isso, né? Eu não tenho isso aqui no Egito, porque a mulherada aqui, ela é mais na dela. A mulherada aqui é ensinada que não pode fazer isso e elas levam muito a sério isso. Eu ando na rua, eu vejo o quê? Eu vejo mulheres vestidas até a lutada, até a alma. Eu, meu Deus do céu, eu não vejo um pescoço, eu não vejo uma perna, não, eu não vejo, porque aqui no Egito não é normal isso. Então eu tô com uma brasileira aqui que no Brasil pode, né? Vai que cola, vou pedir a ela. Vou ver se colar, colou. Como ele viu que não colou, como ele viu que ele pediu os vídeos íntimos, ela não deu, então ele tem que bolar um plano pra que aí saia como bonzinho na história, porque é óbvio, é óbvio, que ele não vai dizer assim, ah, eu só queria diversão mesmo, mas já que você não quer, tudo bem. Não, ele não vai dizer isso, ele não vai, minha gente, não vai. Então o que ele faz? Ele pega a situação, ele faz uma mudança, assim, sabe? Ele muda o negócio. Que no final das contas, tu é quem vai pedir perdão a ele porque ele te pediu o vídeo, sabe? É, porque tem gente que tem, tem essa, eu esqueci a palavra agora, mas tem essa facilidade, tem essa coisa, sabe? De distorcer toda uma realidade, se coloca como vítima e tu, na verdade, que é quem era a vítima, fica se sentindo culpada. Aí daqui a pouco tu tá lá, meu filho, me perdoe, me perdoe porque você me pediu, me perdoe porque eu despertei em você essa vontade, eu sou errada, me perdoe. Daqui a pouco vai chegar nisso. E ela fala aqui, eu falo com ele há sete meses, ah, eu conheço ele, ele é, ele me trata com respeito, com carinho. Não, tu não conhece ele, não. Tu conheces o que ele quer que tu conheça, tá? Aqui nesse mundo virtual, a gente não tem como conhecer ninguém, minha gente, não, vocês só conhecem aqui, aquilo que a pessoa lá do outro lado da tela, quer que você conheça, você não convive com a pessoa, você não sabe os defeitos dessa pessoa, você não sabe, você não conhece, a gente convive com pessoas no nosso dia a dia, aqui no mundo real, e volta e meia aquelas pessoas que a gente convive, fazem certas coisas, que a gente olha assim, senhor, como que fulano fez isso aqui, eu comeviu com fulano há décadas, como? aí calcula uma pessoa que tu só conhece através dessas quatro paredes virtuais, não, tu não conheces, tá? Tu não conheces. Sem contar o quê? O contato que tu tens com ele, é um contato amoroso, é um contato fofinho, é um contato cheio de amor, então é claro, que ele vai estar sempre solícito, sempre carinhoso, sempre muito educado, sempre florzinha de Jesus, alecrim dourado, colhido no Himalaia, em plena primavera, nas primeiras horas da manhã, porque é assim que o negócio acontece, quer ver um exemplo? Recentemente agora, a gente viu, vocês viram aí, o vídeo da Santa Maria, que ela passou dois anos, dois anos, tá? Mantendo contato lá com o Egito também, dois anos, minha gente, dois anos, tá? E ela decidiu que ela ia ao Egito casar com o cara, ela pegou essa economia, gastou o que ela tinha, o que ela não tinha, comprou passagem, foi embora, quando ela chega lá no Egito, o cara que ela pensava que conhecia, o cara amoroso, carinhoso, ela falou a mesma coisa que essa Maria aqui tá falando, Ah, ele era carinhoso, ele era respeitador, ele era um homem direito e tal, o cara respeitador, carinhoso e direito, escondeu a falta de dentes pra ela, tá? Por dois anos, ela não viu que o cara não tinha dentes, tá? O cara escondeu, onde morava, o cara morava em Urgada, e dizia a mulher que morava no Cairo, do Cairo pra Urgada, são quatrocentos e tantos quilômetros, eles conseguiam esconder isso durante dois anos, tá? Ele escondeu que ele não tinha nem casa, segundo ela, ele morava num barraco, num local onde ele trabalhava, o cara não tinha dinheiro, o cara não tinha PN, tá? Mas aí ele conseguia enganá-la durante dois anos, graças a Deus que ela não casou com ele, conseguiu se libertar, mas tá lá, né? As economias que ela poderia ter gasto com ela própria, gastou em passagem, em despesas e tals, o psicológico totalmente abalado, que a criatura tá tendo que tomar remédio pra botar as ideias em dias, mas ela dizia que ela conhecia o cara, eu tenho certeza, ela viajou pra lá, pro Egito, em fevereiro, eu tenho certeza, se ela tivesse contado essa história aqui, em janeiro, e eu, vocês aí, tivessem falado pra ela, ô Maria, não faz isso não, esse cara tá te enganando, ele tá te enrolando, ela diria a mesma coisa que essa menina aqui tá dizendo, não, mas eu converso com ele por dois anos, ele, ela fala aqui, eu entendo e concordo com você, há casos assim, tipo assim, não, eu sei que há casos assim, mas o meu não, o meu é diferente, eu conheço o cara, ele me trata com o maior respeito, com muito carinho, não, o meu é diferente, e outra coisa, minha gente, tratar uma pessoa com respeito e carinho, não é virtude, não, isso é obrigação, os seres humanos, tem por obrigação, de tratar uns aos outros, com respeito e carinho, isso não tem nada de extraordinário, isso não tem nada que acrescente, não, porque isso é obrigação, tá, já imaginou, de repente, chega um pai e uma mãe, aí tu olha assim, tu fala, minha gente, aquele pai e aquela mãe, dão comida ao filho, meu Deus, que coisa, você sabia que aquele pai e aquela mãe, compra roupa nova pro filho, meu Deus, que pai e que mãe, faz sentido isso? não, não faz sentido, porque pra, dar comida ao filho, dar roupa nova a um filho, é obrigação de todo pai, e de toda mãe, então não é virtude, um pai e uma mãe, que der roupa e der comida ao filho, não, a mesma coisa, é nessa questão aqui, de relacionamento, o cara que me trata com carinho, que me trata com respeito, não faz mais do que a obrigação dele, ele tem que fazer isso, tá, errada, estou eu, se não for tratada com respeito, e carinho, e aceitar, né, e ainda aceitar, e o pior, que tem muita gente, que, que aceita isso, tudo bem, isso é outro estranho, certo? Então, eu fico sem saber, nem mais o que dizer, sabe? Eu fico sem saber, o que eu quero dizer, mas, pelo amor de Deus, minha gente, botem isso na cabeça de vocês, vocês precisam, analisar o homem árabe, pelo homem árabe, pela cultura árabe, e não pensar assim, analisar o homem árabe, pela cultura brasileira, analisar o homem árabe, pela opinião de vocês, analisar o homem árabe, pelo que vocês acham, que é correto, analisar o homem árabe, pelo que vocês acham, que parece que está correto, analisar o homem árabe, pela possibilidade, de a minha história, ser uma exceção, não, a gente tem que analisar, pela cultura deles, pelo mundo que eles vivem, pelo cenário que eles vivem, e segundo a cultura deles, segundo o cenário que eles vivem, o homem, vou repetir o que eu já falei aqui, o homem árabe, o homem egípcio, de respeito, mas de respeito assim, na vera, ele não, não, N-A-O-T-I-O, ele não vai pedir, nenhum conteúdo íntimo, ele não vai fazer isso, principalmente, a uma mulher, que não é a esposa dele, tá, ele não vai fazer isso, de jeito nenhum, se a mulher é a esposa dele, é outro departamento, ele já passou da fase, que ele, ele tem este acesso íntimo, a mulher, então ele vai fazer o que ele quiser, porque ele já passou da fase, ele tem este acesso, mas, se é apenas um, uma namorada, né, convenhamos que nem existe namoro, lá, nos nossos móveis brasileiros, mas convenhamos, vamos usar, vamos usar a nossa linguagem aqui, convenhamos que seja uma noiva, uma namorada, tá, não vai, não vai, não tem essa de, ai não, ele está me testando, não, ele não está testando, se você tivesse, mandado as fotos para ele, os vídeos, seja lá o que fosse, ele teria assistido, ele teria passado para os amigos, ele teria se divertido, quando ele não quisesse mais, ele passava para a outra, tá, e outra coisa, já imaginou, ai tu poderia, tem mandado, sabe, mandava os vídeos para ele, e ai, quando ele ia aceitar, se depois fosse te julgar, porque tu mandou os vídeos, tu falava, não, eu estava só de testando, eu queria saber, se você é do tipo de homem, que aceita essas coisas, será que ele ia aceitar, essa desculpa, não, ele não ia aceitar, tá, porque é assim, que lá funciona, certo, é assim, que funciona, e ponto, final, não é a minha opinião, não é a tua opinião, não é o que eu quero que seja, não é o que você quer que seja, a realidade é esta, tá, ela vai me ouvir? Provavelmente não, tá, provavelmente não vai me ouvir, porque ela está muito envolvida aqui com camarada, e, a, o carinho do cara, o respeito do cara, para ela, ou agora, vai ser mais convincente, do que o que eu estou dizendo aqui, certo, mas, de coração, eu espero, que algum dia, brote uma luz assim, uma luz, sabe, sobrenatural, nos vídeos dela, e veja que ela, tem 99% de chance, de estar se relacionando com um cara, que não vale nada, certo, bom, era isso, minha gente, era isso, tá, eu vi esse comentário aqui, eu falei, não, eu até respondi lá, por escrito, mas eu falei, não, eu vou fazer um vídeo disso aqui, eu não aguento, eu não aguento, eu tenho que falar, eu tenho que falar, porque eu sei, eu tenho certeza, que isso aqui, é a realidade, de muitas, muitas, embora eu sei que a maioria, não vai me dar ouvidos, a maioria vai me odiar, por isso, de repente, vai até tirar a inscrição aqui do canal, mas paciência, né, paciência, não vou estar enfeitando aqui, o que não dá para enfeitar, a realidade é esta, tá, não estou generalizando, deixa só enfatizar aqui, porque é sempre bom explicar a explicação, sabe, o Egito tem homens bons, sim, aqui na internet, é possível encontrar um homem egípcio, bom, claro que é, mas é claro, temos exemplos aqui, eu tenho exemplos aqui, bem próximos a mim, eu tenho o Lee Mariano, que ela casou com um egípcio, que ela conheceu aqui na internet, vivem bem, até hoje, tem o que, acho que eles devem ter uns, uns oito anos de casado por aí, vivem muito bem, tem Simone, lá do canal, além das pirâmides, que também conheceu o marido dela, aqui na internet, vivem muito bem, obrigada, tem quem mais, meu Deus, tem Marina, Marina não é muito de redes sociais, mas Marina foi do meu tempo, Marina se casou em dezembro de 2006, com Mustafa, certo lado, passaram tempo no Egito, hoje estão aqui no Brasil, e eles se conheceram pela internet, estão muito bem casados até hoje, então, há possibilidade sim, de as mulheres, as meninas, encontrarem homens egípcios, ou árabes em geral, de caráter sim, esta é a regra, infelizmente não, certo, infelizmente não, e esses de caráter, eles não se encaixam nesse perfil, de ai, me manda foto, me manda nudes, me manda isso, não, porque isso não faz parte da cultura, tá, não faz parte da cultura deles, não é assim que funciona, ponto, final, tá bom, bom, e vocês aí, o que é que vocês acham, o que é que vocês, tem a dizer disso aqui, será que esse cara aqui, ele é um cara do bem, ele queria de fato, só testar, se Maria, era uma brasileira fácil ou não, né, porque como sempre, o problema é só no Brasil, o problema é só a mulher brasileira, o homem árabe não, o homem árabe é, enfim, conta aí, vai lá, vamos lá nos comentários, que eu quero saber, o que é que vocês, acharam, tá, nos veremos lá nos comentários, e no próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,